Vamos pegar um exemplo que a gente está vivendo, o conflito lá da Rússia e da Ucrânia. As pessoas ficaram desesperadas e foram no banco pegar o seu dinheiro. Até porque tem um estudo que mostrou que 95% da população só investia na Rússia. Então, eles foram lá tirar o dinheiro dos seus investimentos, da conta bancária, e o pessoal falou, peraí, ninguém vai tirar nada, congela tudo e é isso aí. Aí, imagine aquele cara que trabalhou a vida inteira, juntou 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, sei lá. E do dia para a noite, ele não tem mais como pegar aquele dinheiro. Então, é uma falsa segurança de que o banco está cuidando do seu dinheiro. Porque no final do dia, a gente sabe. Você deposita o dinheiro lá no banco, ele supostamente fala que está cuidando para você e ele está emprestando para todo mundo. Então, se você tiver dinheiro no banco e pegar o empréstimo, você está pagando juros do seu próprio dinheiro no final do dia. Então, é bem isso que você falou. Se todo mundo for ao banco, não tem como o banco pagar.